A hora que você quiser. Bom, gente, eu quero agradecer a oportunidade para dizer que a gente está muito atento a tudo que está acontecendo. Nós estamos nos louvando das autoridades científicas na área da saúde para tomar as decisões. Nada aqui é empírico. Nós não estamos inventando a roda, nada. Nós estamos atendendo as autoridades maiores do mundo todo. E essa flexibilização, ela já está ocorrendo. Hoje pela manhã nós fizemos uma reunião onde diversas atividades serão flexibilizadas, mas sempre com o cuidado de obedecer as normas da vigilância sanitária. E dois, saber que é em caráter precário, porque esta doença, ela é surpreendente, ela surpreendeu as maiores potências do mundo. Por que não surpreenderia a gramada? Então, nós estamos fazendo de tudo. Respeito todas as manifestações, mas eu acho que não é simplesmente desbragar tudo, cortar as barreiras e deixar que o vírus se prolifere de uma forma disseminada e certamente incontrolada. Nós sabemos que a nossa estrutura de saúde não comporta o fenômeno como aconteceu na China, na Itália, na Espanha, países muito mais preparados que o nosso. Então, nós temos que cuidar para não espalhar essa doença, proteger as pessoas que ainda têm condições de saírem ilesas desse fenômeno tão desagradável. E para isso que eu convoco vocês a contribuírem. Não pensem que eu estou confortável. Não, eu estou muito chateado, dou muito sentido, mas eu não posso deixar de observar aquilo que eu observei para o senhor que me disse, olha, prefeito, que tristeza a cidade sem ninguém caminhando. Eu digo que é melhor ninguém caminhando do que muitas pessoas deitadas. Falido se recupera, prefeito. Falecido, não. Exatamente. Eu quero deixar aqui registrado, pessoal. Aqui, só para constar um vídeo que eu vi na internet, que mostraram o carro do senhor. O prefeito está trabalhando, mas não atende. O prefeito não atende. Quem não procura é ele. Porque todas as vezes que eu vim aqui, e quem me acompanha na internet sabe que eu sou um crítico ferrenho de todas as prefeituras. Fui do antecessor dele e sempre fui um crítico ferrenho. Às vezes, até me cuido para não me passar nas minhas críticas, mas eu quero deixar uma coisa aqui declarada. Se a eleição... Nunca pedi voto para ninguém, não estou pedindo. Deixar isso bem claro. Estou falando por mim. Pela sua postura, pela sua coragem e hombridade em estar mantendo esse município resguardado dentro da medida do possível. Se a eleição fosse hoje, meu voto seria do senhor. Quem está falando aqui sou eu, Luiz Rangel, aqui na frente da prefeitura, na presença do prefeito. Porque é muito fácil ligar a internet e sair criticando, defendendo o interesse próprio. Porque eu conheço vários empresários aqui de Gramado, donos de restaurante, que são a favor do senhor, estão com portas fechadas, trabalhando na teleentrega, respeitando a vida não só deles mesmo, mas de seus funcionários e de toda a comunidade. Porque sair fazendo buzinar-se numa cidade como Gramado, além de não respeitar a vida dos seus semelhantes, é não respeitar a beleza de Gramado pelo silêncio que Gramado precisa, faltando respeito com todo mundo que está à volta ouvindo buzina, e ainda poluindo o meio ambiente com uma carreata desnecessária numa cidade linda como a nossa. Entendeu? Então, meu querido, você que é blogueiro, respeita o município que emprega a sua esposa. Não faça esse tipo de coisa, não, porque aqui está um homem público que eu sempre critiquei, muitas vezes, prefeito, e eu sei que o senhor teve acesso às minhas críticas, como eu já falei com o senhor pessoalmente, mas é um homem de caráter, é um homem de verdade. Está de parabéns pelo que o senhor está fazendo, não posso apertar a mão, porque há... Mas, fica intencionalmente aqui meu aperto de mão, em nome da minha família, em nome do cidadão gramadense, pelo que o senhor está fazendo. Tá? E estamos juntos. Gramado se recupera. Gramado foi criado do nada. Não é uma quarentena de um mês, dois meses, que vai quebrar a cidade, não, gente. Tá? Se Estados Unidos recuou, o cara que se acha dono do mundo, o Trump, chegou ali e recuou, só falta o nosso presidente, 157 milhões de eleitores, num país com 210 milhões de brasileiros, que ainda não conseguiu 490 mil assinaturas para fundar um partido. Ser homem de verdade, admitir que errou e pedir para as pessoas ficarem em casa. Prefeito, Deus abençoe o senhor, Deus abençoe Gramado, Deus abençoe a todos nós. E é isso, gente. Falido se recupera, falecido não. Tá bom? Década de 1930, se queimou o café para poder equilibrar a economia. Agora querem queimar as rosas, as mães, os pais da gente, para tentar botar a economia do trilho. Só que faltava. Deus abençoe, prefeito. Tchau, tchau. Um abraço, Lu. Outro.